Dezenas de bags recheadas de plástico, alumínio, cobre e metal. Em dois meses foram recolhidas 53 toneladas de fios que estavam soltos e pendurados pela cidade. Balanço positivo, vemos aqui uma quantidade surpreendente de cabos e fios que foram retirados dos postes. Isso sem contar aquele tanto que foi organizado, identificado. Isso traz melhoria não só para o aspecto da poluição visual, que causava, mas a questão da segurança. E alimenta também um ciclo positivo, porque todo esse material vai para as cooperativas e vai se tornar em recurso para as próprias cooperativas. Coube as empresas de telefonia e internet remover os fios inservíveis. Já a Comurg ficou responsável pelo recolhimento do material. Na primeira etapa do Cidade Segura, foram atendidos cinco bairros. Vila Mutirão 1 e 2, Jardim Europa, Jardim Planalto e Vila União. Agora o serviço vai ser expandido para outras regiões da capital. Nós vamos começar agora pela parte do centro da parte de cima, entrando no setor sul, depois expandindo para a região leste da cidade também e Campinas, né? Setor Coimbra, bairro dos funcionários, setor dos funcionários, Vila dos Trabalhadores. Ali é a Vila Operária Antiga, que hoje chama Centro-Oeste. Nós vamos fazer agora um trabalho aqui nessa região, onde está muito feio. Para recolher toda essa fiação, o Cidade Segura contou com o suporte do Maps. O serviço de mapeamento do Google permitiu visualizar vários pontos de Goiânia com fios soltos. O material coletado vai ser vendido a uma empresa do ramo e o dinheiro vai ser repartido igualmente entre as 13 cooperativas parceiras da Prefeitura de Goiânia, beneficiando centenas de pessoas que vivem da reciclagem. Aproximadamente mais de 200 famílias que vivem diretamente desse material e nós já fizemos uma reunião aqui nesse local, passamos para a empresa, para a empresa fazer a logística de recolher esse material e no final a gente acompanhar e fazer a divisão partes iguais para as 13 cooperativas. O promotor de justiça do meio ambiente de Goiânia destaca que a destinação é ecologicamente correta. Esse tipo de material não pode ir para o aterro porque não é considerado rejeito e ele deve ser dada a tentativa de reaproveitamento por meio da reciclagem e nada melhor do que você integrar as cooperativas que já estão fazendo um trabalho brilhante em Goiânia e precisam desse apoio, que vai ser uma renda extra que eles não estavam esperando, para poder compensar os problemas recorrentes que tem da coleta seletiva, da diminuição e até a própria população que ainda não está totalmente engajada no programa de coleta seletiva e precisa dar sua parte e fazer a sua separação em casa também. Para evitar que o emaranhado de fios volte a incomodar os bairros que forem atendidos pelo Cidade Segura, a Prefeitura tem um plano. Nós vamos agora sentar com a recortorial, sentar com as telefônicas, cada fio foi identificado, agora todos eles têm dono, até então não tinham donos, você não tinha a quem recorrer e existe um aliminar nacional aí que proíbe a retirada dos fios pela Prefeitura. Então a Prefeitura é a gestora da cidade. Como ela é a gestora da cidade, junto com o Ministério Público, nós estaremos notificando a partir de agora o novo fio que foi colocado sem identificação, ele será retirado.